O Jornal da Rua E começamos a quarta edição do Jornal da Rua em clima de Copa Falando em Copa, os ruas compraram bandeiras e barbantes para enfeitar a rua toda Mas deu só até a metade e vamos agora a reportagem ver como é que ficou A Copa do Mundo finalmente chegou e os ruas decidiram fazer decorações para a rua A maioria foram à casa do William para ajudar a fazer as decorações As decorações foram feitas com pedaços recortados de TNT verde e amarelo prendidas a um barbante Após terminar de fazer, estava na hora de colocá-las na frente E aí, como é que vocês conseguiram essas bandeiras aí? Essas bandeiras feias? Comprando Comprando como? Dinheiro otário Eles foram colocados nos postes com o cama Eu estou aqui com o William César e o William as ruas Eles que ajudaram a enfeitar a nossa querida rua Olha só como ficou a câmera Olha só como ficou linda a nossa decoração Qual é a emoção de estar decorando a nossa rua? É um... Qual o que? É uma emoção muito grande, gente É uma emoção muito grande de estar enfeitando a rua para ficar bonito para a copa E nós estamos pretendendo enfeitar até o final e pintar a rua Amendo um é a rua! O que você acha de estar decorando a nossa querida rua? Estou trabalhando demais, velho, estou cansando, meu Deus Deu muito trabalho Mas as decorações não duraram por muito tempo Dias depois, bandeiras jogadas nas calçadas Penduradas em árvores E não se via mais bandeiras no céu E depois da derrota do Brasil Júlio já queria tirar o resto Pra que arrancar, velho? Nexo, essa desgraça Júlio, por que você destruiu o enfeite? Brasil, Nexo, não é? Bom, os ruas fizeram uma vaquinha Para comprar uma bola e assim realizar a segunda edição do campeonato da rua E veja como vão ser as regras Confira como foi algumas partes do jogo Estamos agora com o Kelvin, organizador do campeonato da rua E agora vamos falar com ele como é que vai ser o procedimento desse campeonato Há dois anos atrás já aconteceu a primeira edição do campeonato da rua Essa é a segunda edição Nós vamos fazer agora, decidindo fazer A cada semestre nós iremos fazer um campeonato A cada férias Quem ganhou na primeira edição foi o William e o Júlio César Há dois anos atrás Bom, as regras mudaram a partir agora Eles fizeram de primeira fase e segunda fase Só que muitas pessoas estão reclamando E talvez no próximo campeonato vai mudar essa regra Agora, só tenho para voar Pronto aí, gente, vai ser bom Espera aí, esperamos Seis reais aí, ó Seis reais Depois de muita pobreza De contação Compramos uma bola Sente a bola que vai ser utilizada pela primeira vez No campeonato da rua A seguir, ruas encontram carteira perdida Enquanto estava acontecendo a final do campeonato da rua Enquanto o Júlio César estava indo buscar a bola Um cachorro da raça Hot Valley Foi em direção ao Júlio César O pitbull da bruxa O pitbull da bruxa Por sorte, o cachorro não avançou em Júlio César E depois disso, todo mundo ficou escondido até o cachorro ser capturado A espelha é a dona Que é a vizinha Que ninguém daqui da rua gosta E Júlio César, o que você achou do cachorro? Quase a cor, você sentiu medo? Não, não sentiu medo não De ficar ali lá E tal Ah tá Mais notícias você encontra no Jornal da Rua Peraí, peraí Eu vi tudo também Em uma festa Um corpo aparece misteriosamente na varanda E todos dessa festa são suspeitos Em breve A nossa próxima novela da rua O Rua Bu O Rua Bu